Alô pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui na loja Granar e Branco, aqui na sede social do Juventus para poder ver, você já está vendo até aqui no cantinho, a camisa rosa do Juventus que foi lançada agora a gente não conseguiu comprar ainda, então nós viemos aqui ver e aproveitar e já sai com ela na mão Vamos dar uma olhada Bom pessoal, então vamos conhecer aqui a nova camisa rosa do Moleque Travesso, que está aqui no Monequim, na vitrine Bom, Outubro Rosa é aquela campanha que acontece todos os anos, de conscientização sobre o câncer de mama e muitos clubes e fornecedores sempre se engajam, já lançando camisas especiais cor-de-rosa com essa temática para chamar atenção para essa campanha, para conscientizar as pessoas e esse ano a Superbola lançou camisas rosa para dois times para a qual ela fornece o Juventus e o Sampaio Correia do Maranhão Você vê as imagens aí que foram divulgadas pela Superbola, esse vídeo promocional foi divulgado nas redes sociais da empresa e eu achei que ficou bem mais legal a camisa do Sampaio Correia do que a do Juventus, para falar a verdade porque esses detalhes aí que remetem aos azulejos portugueses que colocaram na camisa do Bolívia ficou muito mais legal que a do Juventus, vem cá entre nós, gostei mais da do Sampaio Correia A camisa do Juventus, vamos ver aqui ela é bem mais básica, modelo simples a cor, claro, grenar, aliás, a cor não é grenar, a cor é rosa e a gola é que é grenar, com a gola V, punho também é grenar o distintivo é no padrão que foi usado na coleção 2021 desse ano não é o mesmo material das camisas de jogo lembra mais as camisas de passeio eu achei o modelo bem simples, bem básico e muitos outros clubes lançam camisas Outubro Rosa, como eu falei dessa vez o Juventus também entrou nessa pela primeira vez lançamos a camisa com essa temática, com a cor rosa não se sabe se vai ser usada em jogo, provavelmente não não, inclusive porque o Juventus está prestes a ser eliminado da Copa Paulista não vai dar nem tempo, né? Bom, é isso aí pessoal comentem aí, digam o que vocês acharam se vocês gostaram, se vocês esperavam mais essa é a camisa Outubro Rosa do Juventus nesse vídeo curtinho, só para mostrar para vocês aí curta o vídeo, compartilhe, a gente se vê no próximo até mais!